Dá trabalho pra ficar bonito, mas vale a pena. Olha, aqui no varal tem esse escoador de café aqui, porque tem os artesanatos lindos chegando aí. Tipo, o luxo. Opa! O luxo do lixo, é isso mesmo. Pensa comigo. Tem umas coisas bem legais, como as caixas de papelão, com vidro de maionese, azeitona, enfim. Dos vídeos que a gente joga fora, entre aspas, né? Joga fora porque eu não jogo. Vocês vão ver que coisas mais lindas que dá pra gente fazer com essas coisas. O luxo do lixo. Perfeito, maravilhoso. Olha aí, quando a Ju foi... a formatura da Ju, de pedagogia, o tema dela foi o luxo do lixo. E eu fiz um vestido de coador de café. Eu já falei pra vocês, lembra? Eu fiz um vestido de coador de café. Ficou perfeito. Foi o TCC mais aplaudido. Muito maravilhoso. E aí, vamos dando uma voltinha aqui comigo. Olha lá que belezura que tá o alface. Agora, vamos virar pra cá. E vai ativando o sininho aí, porque essa semana vai ter bastante receitinhas. Práticas, rápidas, sem muita frescura. E lembrando que eu não fico ensinando, viu? É o jeito que eu faço, porque tem bastante gente linda, maravilhosa, que ensina certinha. Olha aqui, aqui continua. Meu super desidratador com umas... com as folhinhas de erva-cidreira ali, ó. Porque ainda tem mais um bom tanto ainda pra mim cortar. Daí elas crescem lindas de novo. E vão dando um passeio aqui comigo. E você vai me dizendo de onde você tá vendo esse vídeo. Se você tem alguma plantação aí. O que você tem. Olha as maçãs como que já estão lindas. Olha isso. Olha que belezura. É presente de Deus mesmo, gente. Eu mostro muito feliz isso pra vocês. Divido com muito carinho. Afinal, foram mais de 20 anos pagando aluguel. Então, cada coisinha é bênção pura. Aqui nosso pezinho de caqui. Olha que belezura. Eu amo ele assim também. Logo vem as folhinhas. E ali tá, ó. A companheirinha. Essa tá sempre, sempre ali. Ela deve tá procurando alguma largatiche. Que fica disfarçada da cor da madeirinha. Né, Malu? Olha que belezinha. E a Luna tá lá. Lá com o pai dela. É uma de cada um. Uma companheirinha minha e outra dele. Tomou banho ontem. Tá cheirosa. Né, Malu? O que você tá procurando aí? Não tem nenhuma. Não tô vendo? E vamos nós de novo. Aqui, ó. Tem um pezinho de pitanga. Ele tá bem florido. Vamos ver se dá pra ver as florzinhas. Dá, ó. Esse daqui é um pé de rosa branca. Ele vai espalhando por todo aquele telhadinho ali. Bem bonitinho. Aqui tem outro chazinho também. Quem vê, pensa que eu gosto muito de chá. É Melissa. A minha avó amava esse chá aqui. Eu tenho também ora pro nobis. De uma que é a florzinha rosa. E que é a florzinha amarela. Aqui tá, ó. Essa Nívia vê. Ela vai ficar feliz. Nívia. Olha aí o que eu te falei. Aqui já tinha umas frutinhas. Opa. Virando aqui. Aí, ó. E aqui minhas maravilhas. Que eu não canso de mostrar. De olhar. Enfim. É muito, muito, muito lindo. Olha aí. Olha o tamanho que elas estão. Fofurice. O nosso pezinho de jabuticaba. Difícil faltar uma jabuticaba. Olha aí. Uma alporquia. Olha. Tem até uma aqui. Vamos comigo. Olha aí. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. E deixa uma mensagem aí. Que eu volto nos seus vídeos também. Que cada dia eu aprendo que juntos a gente vai mais longe. Então, do mesmo jeito que você precisa que eu vou nos seus vídeos. Eu preciso de você também. E vamos que vamos. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Uma semana linda, maravilhosa. Olha aí. Uma semana linda, maravilhosa. 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 Obrigado.